E aí E aí Aham E aí E aí E aí E aí Tinho Não é Esperar que eu tira foto do meu filho Olha aqui Hoje tô Sossegado Fala Felipe Mas aqui pra sair o cavalo junto Faz carinho mesmo Se aqui 35 D gebaut Holog様 45 22 24 27